Alô, alô, Zona Sul de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Fiat Ventuno Nações Unidas. É, para você que estava esperando, estava namorando, estava aguardando, sua hora chegou. Hoje, dia 13 de abril, informa você que está procurando a linha de zero quilômetro que vamos ter um segundo bloco trazendo o preço, o mais barato do Brasil, de Pulse, Cronos e Argo, inclusive nas versões S-Design. Não perde tempo não, Nações Unidas 22665, vambora porque esse é o show de ofertas de seminovos. Você que está procurando seminovos com denominação de origem, com garantia, com procedência, aqui tem. Ó, não esquece, hoje são 20 ofertas de seminovos. É isso aí, o maior grupo Fiat de zero quilômetro tem o maior estoque de seminovos. É isso aí, Jefferson Silva! É isso aí, Tiago, beleza? Como você está? Beleza, irmão? Bem, graças a Deus você. Ótimo, mais uma quarta-feira, hoje 13 de abril de 2022, às 20 horas no ar. Lembrando que você me falou que tem mais carro em trânsito aí chegando. É isso aí, voltando com aquele estoque de 400 carros, Tiago. Para você que está procurando seminovos, pode procurar qualquer marca, qualquer modelo, carros mais novos, baixa quilometragem. É só ligar ou mandar mensagem no WhatsApp no 11 9 4708 8386. Hoje a gente vai falar de bastante novidade, como você falou, são 20 ofertas, tá? Tem bastante novidade na sua telinha aí. Sem contar o segundo bloco, só zero quilômetro. Só zero quilômetro com oferta especial. E a pronta entrega. Tudo que nós vamos apresentar hoje é o menor preço em Fiat Zero do Brasil, e pronta entrega. Comprou, pagou, levou. Vambora? Vamos começar então? Tá aí, ó. Vamos começar com novidade, Tiago? Agora, Gé. Vamos falar de uma HB20 Evolution. Uau! Esse é com motor 1.0 turbo. Turbo? Ai, que legal, cara. Aqui, se eu não tiver errado, são 112 cavalos de potência com 1.0 turbo 3 cilindros com injeção direta. Cara, e o Evolution é o tudo. Tudo que dá, tá instalado aqui. Então, as rodas são de liga. A frente, máscara negra com assinatura Hyundai. O pessoal brinca, fala que é o HB bagre, HB20, HB... Cara, eu falo sempre, né? O design é uma parada muito louca. A gente se acostuma com o tempo, e esse é um visual que acho que vai representar o futuro dos compactos da gama, né? Dos produtos Hyundai no Brasil. Acho muito legal, eu gosto, particularmente eu gosto, mas eu gosto, né? Opinião é exatamente isso aí. Cada um tem a sua. Cara, outra coisa legal de falar desse carro é a construção dessa plataforma aqui, a Kappa, né? K-A-P-P-A. É uma plataforma feita para ser econômica, com custo de manutenção acessível. Esse carro é bem legal. Então, vamos aqui ao bloco óptico. Canhão de projeção no auxiliar, halógena em incandescente, cromado no Evo, os outros são pretos, tá? E essa gradizona grandona aí que a galera falou que parece um bagre, eu gosto. Repetidor de seta no retrovisor, retrovisor e maçanetas na cor do veículo, antena Shark, essa coluna C mais caída, com essa linha mais acu pesada. Eu achei bem legal. E aqui o T-GDI, que é um turbo com injeção direta. Cara, esse carro é bem legal. Sensor de estacionamento, iluminação de ré e neblina na parte inferior. Vamos à interna. Ah, o que muda nessa versão? O acabamento de porta couro, controle de tração e estabilidade, direção elétrica. Tá aí ó, um cluster bem legal. Já traz uma multimídia flutuante com a conectividade de mídia, seja qual for a sua plataforma, Apple CarPlay ou Android Auto. O ar-condicionado aqui, cara, olha isso, é digital. Top demais, galera. Tá vendo aí ó, bem legal. Você tem aqui no console um porta-objetos, câmbio automático, cup holder duplo. Os bancos são em tecido com um destaque aqui ó, para o apoio de braço, com uma excelente ergonomia e com aquelas regulagens milimétricas, tá vendo ó, de lombar e de altura. Eu gosto demais, é. Uma coisa legal desses carros, dessa plataforma, ah, eu acho que Hyundai, se tem um aparato que os caras sabem fazer, é dividir bem o espaço, entre-eixos muito bem aproveitado. Aqui, como eu falei, as rodas são de liga de 15 polegadas, calçados no supremacy, bem legal, eu gosto e o espaço muito bem dividido. O que fica muito bem dividido é aquele plano especial com as parcelinhas pequenininhas que o Gé tem para você. Fala aí Gé! É isso aí Thiago, ó, esse daqui é um Evolution 2020, 50 mil quilômetros, preço 79, 1990. Tá aí ó. Para você que tem um semi novo, quer dar na troca, pode trazer que é um carro bem avaliado, já sai como entrada nessa nova joia rara aqui para você, viu? Beleza. Então aproveita as condições. Falando em Hyundai, esse é um carro que segue a linha antecessora, né, então ele vem na configuração Premier, não é isso? Isso. E esse carro era o que a Evolution representa hoje, tá? Porém, aqui, ainda em 2019, a gente traz motor aspirado, né, 1.6, 120 cavalos de potência e 16 quilos de torque. Bem legal. Canhão de projeção dianteiro, assinatura em LED no DRL na parte superior, canhão de projeção no auxiliar. As rodas também são 15 polegadas, tá aí ó. Repetidor de seta no retrovisor e maçanetas cromadas aqui, bem bacana. Já tá com a proteção lateral e o window film para você. Esse carro tem uma excelente capacidade de mala. Eu acho legal a proposta do HB20S. Se vocês olharem lá, mudou bastante. Tanto que se você olhar o S do Evolution também, é uma outra linha de design, é uma outra linha traseira. Bom, aqui todos os vidros são elétricos. A lateral também é em couro. Destaque, eu acho bem legal. Direção elétrica, vidros elétricos, sistema dos retrovisores com alto rebatimento, bancos em couro, multimídia de 7 polegadas, ar-condicionado digital e câmbio automático. Então, essa é a configuração do HB20S na versão Premiere. Fala aí, Gé, agora é com você. É isso aí, Thiago. Esse aqui tá com 30 mil quilômetros e o mesmo preço, 79.990. Você escolhe se você quer ir de sedã ou se você quiser ir de hatch. Você quer um ano mais velho e mais espaço ou um ano mais novo e um design visual bem interessante e turbo? 1.0 ou 1.6? Aí é com você. Gé, pra seguir agora nas novidades, o que a gente apresenta pra hoje? Vamos lá, continuando nessa linha de sedã, vamos falar de dois carros também. Um sedã e um hatch. Aqui vamos falar desse Grand Siena 2021. Novo, novo, novo. Essa versão atrativa, Thiago, completa e baixíssima quilometragem. E raro, raro. Gé, como é raro achar. É isso mesmo. Sabe por que quem tem não solta? Bom, tá na frota da guarda municipal, tá na guarda, na Polícia Rodoviária Federal, tá na frota dos carros públicos, dos servidores públicos, tá na frota de táxi em todo o Brasil. Então, o que falar desse ícone? Que ele vai te atender bem, que ele tem um powertrain. Ô, Gé, aqui a gente vem com qual linha de motor? Esse é 1.4, Thiago. 1.4 Fire. É isso aí. Cara, é um carro que vai entregar lá na casa dos seus 9.9 kgfm de torque. Se eu não estiver errado, são 75 cavalos de potência. E aqui é o seguinte, anda muito e gasta pouco. E o melhor, ó, 16 mil km só, acabei de confirmar no carro, tá? Tá bem novo. E aqui qualquer, qualquer rede de oficinas mexe, seja ela Fiat ou não. Bom, vamos lá, bloco óptico. Máscara negra, halógeno, halógeno. Aqui na minha opinião, cara, eu acho que pra quem vai rodar no APP, quem vai pôr o carro pra trabalhar e transportar pessoas, rodas de aço. Ah, mas a liga é bonita. É bonita, só que a liga é massa. E aqui, nem que você queira, você consegue amassar. Rodas, calçada nos Continental com 14 polegadas no 1.85. O que que eu acho legal dessa medida, né? É 1.75, perdão, 1.7565. Eu acho legal que ele tem 17 centímetros de área na sua altura, 6.5 na sua largura e 14 de diâmetro. Então, eu acho que tem a medida ideal pra não ficar pesado, a medida ideal pra não ter tanto atrito e a medida ideal pra gastar pouco combustível. Aqui tá o grande trunfo desse carro. Que poucos, 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 seja o sedã que for compacto, não vai chegar. Gé, são 550 litros de porta-mala, né? Meu Deus do céu. Rapaz do céu. Aqui é muita coisa, hein? Muito espaço. Ó, vou falar pra você, cara. Tem os sedãs chegando aí com bom espaço. A gente fala até do próprio Cronos com 525. Mas, meu, esse aqui ninguém pega, hein? Ninguém pega. Tá aí, ó. 16 mil quilômetros no visual pra vocês. Todo o cluster aqui muito retroiluminado, muito retroventilado. Essa ventilação é bem legal. O para-brisa amplo é bem legal também. Então, ele já traz direção hidráulica, um sistema com conexão Bluetooth pra você, USB e auxiliar. Os bancos são um tecido, os vidros são elétricos, ar-condicionado e direção hidráulica. O que você precisa pra faturar? Pôr na rua. Lembra que é 2021. Fala aí, Gé, agora é com você. 16 mil quilômetros, 1.4 e o preço especial, Thiago. Ó, 72.990, tá? Uou! Lembrando, todos os dados aqui, PVA 2022 já vai pago. Você não se preocupa com nada. Com nada. Esse é Jefferson Silva. A sua disposição pelo WhatsApp no número 11. 947088386, Thiago. Pode chamar o Gé. Você, motores de APP, que às vezes tem um carro mais antiguinho, fala, pô, meu carro já tá virando, tá na hora. Já quer fazer a troca? Vem, porque aqui toda e qualquer marca é muito bem-vindo. É isso aí. Certo, Gé? Vamos lá acelerar? Vamos continuar? O que você manda agora? Então, a gente falou de um sedão, vamos falar de um hatch agora, então. Vamos falar desse Argo Drive 2020, motor 1.0, 3 cilindros, super econômico também o carro, tá? Aqui já muda, né, Gé? Uma ótima escolha. Aqui a gente ganha potência, você diminui, faz a linha do downsizing, aumenta mais dois cavalos e entrega mais 0.2 kgfm de torque. Isso é bem legal. A gente andou nesse carro, tem vídeo aí no canal dos test drives e é encantador. Por que é encantador? São dois mundos. Aqui eu venho com direção hidráulica, aqui eu venho com direção elétrica. Certo, Gé? Isso mesmo. Aqui eu trago um acesso na embreagem, um engate ainda mais macio e uma ergonomia ainda melhor. Cara, se você não conhece, vem aqui e fala, Gé, posso andar a testar os dois? Ele vai te falar, pode. Vamos lá. Bom, parábola dupla halógena simples, esse aqui não tem a luz de posicionamento, ok? Ele também não tem iluminação auxiliar. Tudo isso você pode comprar aqui com a ideia da All Parts, como um acessório Mopor para instalar aí. A mesma linguagem de roda vem para cá na versão drive, 14 polegadas de aço estampado, beleza? Retroiluminado aqui, top demais. Top, 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 top. Vamos aqui para a interna dessa caranga. Olha aí, galera. Sistema de som com a mesma conectividade que eu falei, né? Bluetooth auxiliar e mais USB. Tá aí, ó. Tela de 4.5, a nova assinatura Full Black, um quadro de instrumentos bem legal. Cara, eu vou te falar. Se você não conhece, vem conhecer. Esse é 2020. Jé, agora é com você. É isso aí, Thiago. Esse aqui está com 40 mil quilômetros e está saindo por 60... Vamos lá? 62,990, Thiago. 62,990. É isso aí. Então você que tem um carro 2010, pode trazer. Traz o seu 2010 que ele vai ser muito bem avaliado, viu? E muito bem-vindo. Jé, segue o plano e agora... Vamos falar de um compacto da Fiat? Bora! Então vem comigo, ó. Vamos falar do Mobi, que é o carro mais vendido aí para o dia a dia. É um super carro econômico. O Jé, o Like é aquela versão que já traz tudo. Ar-condicionado, direção... É isso mesmo. A Like já vem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica e até computador de bordo, Thiago. Legal. E o motor, galera, é o mesmo Fire. Então aqui você vem com 1.0, 4 cilindros aqui, Jé? É isso mesmo, 4 cilindros. No 1.0, 4 cilindros, você vem para 75 cavalos e 9.9 kgfm de torque. Vou te dizer, essencial. A gente andou nessa configuração, tem test-drive aí no canal e os números de consumo desse carro para a cidade, ó, excepcionais. Muito conforto, bom entre-eixos. Lembrando que o porta-malas tem 200 litros, é um subcompacto, então é um carro feito para ser urbano, para ser um smart car a você. Direção, mídia, ar, vidros elétricos e banco. Aquele formato que a garotada chama de o concha. É um corpo só. Bom, Jé, vamos falar para a galera aí. Na frente a gente traz máscara negra, iluminação halógena e não tem faróis auxiliares. Tudo isso você pode comprar com Alpartis e ideia. Chama aí. Fala aí, Jé. Ó, 2020, vou confirmar a quilometragem aqui para falar para vocês, 40 mil quilômetros também, tá? 1.0 completo por 49.990 só. 49.990. É isso aí. Tá aí, ó. Bom, já que a gente falou de compacto, Jé, eu acho que podíamos falar para quem está hoje ainda no latão e queria começar num carro High Style, mas num preço popular. Vamos falar de um Fox, então? Bora! Esse Fox aqui é raridade, Thiago, que é a versão High Line 1.6 completo e o melhor, o carro é 50 mil quilômetros o ano 2014, tá? Ó, pessoal, uma das coisas legais da gente falar é que todos os seminovos da Aventura têm um padrão de qualidade. É isso aí. E esse padrão é atestado por um laudo cautelar. O carro é uma perícia que é feita no carro. Quando o antigo proprietário traz para trocar por um carro zero ou seminovo e você vai comprar um carro com todas, todas e todas as garantias, certificações e seguranças que a sua família precisa. Bom, o que falar do EA, né, aquele clássico que chega com 116 cavalinhos, anda muito bem, performa bem e, ó, econômico pra caramba. Aqui, parábola simple, máscara negra, halógena, mais farol auxiliar. E essa roda, Gé, que coisa louca! Ó, linda demais, cara! Louca! Sabe que carro vinha com essa rodinha também? O polinho, com dois faróizinhos, a versão Sport. E esse aqui, por que ele tem essa roda? Porque ele é a versão High Line. High Line, galera, é o topo da gama da Volkswagen. Moldura, aqui repetidor de seta no retrovisor, maçaneta e retrovisor na cor do veículo e friso todo cromado. Linda essa roda! Linda, 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 linda! Top demais! Lembra que aqui é 1.6, já traz o difusor do escape em inox, sensor de estacionamento, aquele banco escamoteável que você joga pra frente e fica exatamente na mesma linguagem que a Honda coloca nos seus Magic Seats. Você pode escamoteá-lo à frente e usar toda essa área útil. Todos os vidros elétricos, retrovisor elétrico. Aqui você tem direção hidráulica. Olha isso, cara! Comandos de voz, gerenciamento da mídia, mídia essa que tem conexão com o seu celular, USB, olha que legal! Tá vendo? Telefone, USB auxiliar e até um SD Card. Tá aí, ó! Top demais, cara! Olha o banco desse carro! Olha a integridade do estofado! Ah, Thiago, por que você tá falando isso? Porque, geralmente, carros com essa idade não vão te entregar pelo uso essa condição. Ah, e por que esse aqui vai ter? Vai ter porque esse carro foi muito, 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 muito bem utilizado, muito bem cuidado e agora tá à sua disposição com apenas quantos mil km? 50 mil km, Thiago! Nossa! E o preço abaixou da semana passada, tá? Opa! 2 mil reais a menos. Antes tava R$ 47.900, agora tá R$ 45.990 só, Thiago. Uou! R$ 45.990! É isso aí! Então, ó, quer calcular a prestação aí pra sua família, pro seu CPF? Chama o Gé no 11. 94708-8386. Vamos subir um ano? Vamos falar de um outro também, parecido com ele? Bora! Que é um carro mais novo? Tá aí, ó! Vamos falar de dobradinha de Volkswagen. Ah, que legal! 2019, tá aí, ó! Esse é um 2019, 1.6 MSI, versão mecânica, também com 57 mil km, se não falha a memória. O Polo, galera, é um motor novo já, 1.6 de 120 cavalos de potência, tá? Já vem com quatro airbags de segurança, freio ABS, carro completo com ar, direção, vidro, trava, super esportivo. Vamos dar um 360 nele aqui. Mostra pra galera! Cara, o visual aqui é muito legal, né? E uma outra coisa bacana aqui, já que a Volkswagen fez, é que ela criou uma plataforma modular. Então, o que você tem aqui neste compacto é diferente do que tinha nas versões anteriores e é diferente do que você vai ter em outros modelos da gama, cara. Achei muito legal! Sacada da Volkswagen aí, ó! Parábola simples com halógena, rodas de 15 polegadas, calçada no Zanlop, tá bacana demais. Também repetidor de seta no retrovisor e retrovisor e maçanetas na cor do veículo. Lá, freios a disco na frente, tambor na traseira, top demais. Traseira com seus 300 litros de capacidade na sua mala. E vamos aqui à interna, como já falou. Ó, todos os vidros são elétricos. Aqui, direção também elétrica. Isso eu acho que é uma grande evolução, né? Se a gente parar para pensar em relação ao Polo, ao Fox, lá a direção é hidráulica. Aqui já tem um sistema de conectividade, já com uma tela mais intuitiva, que também traz as mesmas funções. Agora aqui, ó, com Bluetooth integrado. Rádio, mídia, as funções do seu celular e também aqui, ó, um espelhamento do seu piloto automático, ou melhor, do seu computador de bordo aqui. O piloto automático aqui não, porque este é manual, fechou? E quatro airbags como item de série e ainda os bancos em tecido. Você gostou? Se prepara, porque o G agora está com o missile. Fala aí, G. Vamos falar de preço, Thiago. Como eu falei, este aqui é um 2019, 50 mil quilômetros. E o preço aqui, ó, está um preço especial. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, que é bastante carro. Que rufem os tambores. 66.990, Thiago. Aí, ó. 66.990. E detalhe, baixou dois, tá? Esse carro aqui era 68 no preço de gravata aqui, ó. Aqui não tem conversa não, é papo reto. Baixou pra você. Vambora! Próximo carro, G. Vamos falar agora de dobradinha de Hyundai de novo? Mandou! Vamos falar de um mais novo. Agora! HB20 Sense 2020. Tá. Esse é um ponto zero completo também, tá? Aí aqui, galera, já muda, certo? Aqui é um ponto zero sem o turbo aspirado. Um ponto zero. Vai chegar lá os seus 9 kgfm de torque. Aqui ele já vai trazer o mesmo bloco óptico. A grade vem no grafite. As rodas são de aço estampado. Aqui a maçaneta e o retrovisor são no tom preto. Esse é o modelo de entrada. Um modelo muito acessível, acessível na sua entrega e barato na proposta de uso. Cara, vou te falar já já do que esse carro entrega. Ó, esse direção elétrica, esse sistema de mídia com Bluetooth integrado, ar-condicionado e câmbio mecânico. O engate desse câmbio é muito suave, muito macio e muito preciso. Além do que, a plataforma capa tem essa proposta de trazer os carros da Hyundai com o visual novo e o preço bem popular. Baixíssimo. Fala aí, Gé. Vamos lá. 2020, 46 mil km por R$ 59,990, tá? R$ 59,990. Pra você que não tá querendo investir muito, tem uma outra opção pra você aqui ó. Que é esse HB20 2015 1.0 Comfort. Que é a mesma versão desse 2020 Sense. Bem legal falar disso. E se você parar pra pensar, a plataforma capa já tinha os motores 1.0 nessa configuração, né Gé? É isso mesmo. Então não muda absolutamente nada. Então nós estamos falando em um carro que tá há 7 anos com esse mesmo powertrain. Motor, câmbio suave, engate macio. Bem legal. Outra coisa bacana, galera. Custo de manutenção baixo, sinistralidade baixa. Então o seguro também é bem acessível. Máscara negra à frente. Esse vem com a grade dianteira em black piano. Aqui também traz as rodas em 14 polegadas com aço estampado e as calotinhas. Aqui você já tem retrovisores e maçanetas na cor preta. E essa já é uma versão e uma configuração flex. Vamos lá pra dar uma conferida na interna. Ó, sistema de mídia com bluetooth integrado. Então você pode fazer o seu celular e ter conectividade com o volante. Você conversa aí sem tirar as mãos do volante. Engate suave, preciso e macio. E um ponto zero na casa de setenta. Não, aqui são noventa cavalinhos de potência. E aqui são dez quilos de torque. Fala aí, Jé. É isso aí, Thiago. Esse aqui então, dois mil e quinze. Setenta mil quilômetros e tá saindo por quarenta e sete e novecentos e noventa, tá? Uou. É isso mesmo. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Agora. Pode mais um mobzinho aqui. Isso aqui é um 2021. Versão like. Todo sensorizado como o 2020. Já vem com ar, direção, vidro, trava. Só que esse muda um pouco no visual do 2021, tá? O que muda, Jé? Você pode perceber que já vem esses emborrachados laterais aqui. Que são esses frisos. Retrovisor na cor preta. Uma sineta na cor preta também. Combinando com esse farol, máscara negra. E toda a moldura aqui, ó, do milha em preto também. Pô, legal demais. E esse vermelho Monte Carlo, lindo e maravilhoso. A gente gravou no trekking, Jé. Que test drive da hora, mano. Que rolê legal que a gente fez aí, ó. É um carro excelente. E a motorização, ela segue a mesma linha, né, Jé? É isso aí. 1.0 Fire. 1.0 Fire. Quatro cilindros. Quatro cilindros, setenta e cinco cavalos de potência, nove quilos de torque. E um carro extremamente econômico na cidade. Ó, eu falei do HB20. Eu queria só retificar aqui, galera. Eu falei noventa. São oitenta cavalos, tá? E ele chega nos nove ponto quatro na gasolina. E dez ponto dois quilograma força metro de torque. Um dos pontos fortes, eu acho, de todos esses carros. É que vai te entregar lá naquela média de oito quilômetros com litro na cidade. No etanol. É top demais. Inclusive esse aqui. Vamos continuar. Vamos girar nele. Aqui, como o Jé tá falando, é uma versão que tem tudo, tá? Então você pode pôr o carro na rua. Já tem ar, direção, vidro e trava. As rodas também são de 14 polegadas. Lá dentro você tem, ó, direção elétrica. Um sistema de conectividade com USB, Bluetooth e mais leitor de cartões, tá? O câmbio é mecânico. O engate é suave. E aqui os vidros todos são elétricos. Quer pôr na rua um dos carros entre os quatro mais emplacados no Brasil? Pega essa visão aí. Fala aí, Jé. É isso aí, Thiago. Vou conferir aqui a quilometragem pra falar pra vocês, ó. Vinte e nove mil quilômetros, dois mil e vinte e um ponto zero completo. Esse abaixou dois mil também, tá? Antes era cinquenta e seis, novecentos e noventa. Mas pra você indicado, eu vou fazer por cinquenta e nove, novecentos e noventa. Tá aí, ó. Cinquenta e nove, novecentos e noventa. Não perde tempo. Chama o Jé agora no onze, nove. Quatro, sete, zero, oito, 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 três, oito, meia. Agora a gente vai falar de alguns carros que a gente já anunciou na semana passada. Pra você que quer conferir mais detalhes internos, tudo certinho, só procurar aqui embaixo aqui, ó, ou no link aqui em cima tem um vídeo anterior, tá? Isso, boa. Vai ter na descrição e vai ter aqui também. A gente entrou, mostrou nos mínimos detalhes pra você conhecer cada um deles. Então vamos começar em um carro que traz bloco em alumínio, um motorzão, é um ponto seis, né? São cento e dezesseis cavalos, anda bem e gasta pouco. Vamos falar desta joia que é a versão SV super veloce. É isso aí, Thiago. Do Versa. Com câmbio automático também. É, X-Tronic CVT. É isso aí. Cara louca. 2017, cem mil quilômetros, carro completo, ótima qualidade também e tá saindo num preço especial, tá? Esse Versa aqui, Thiago, ele tá saindo por apenas cinquenta e sete, novecentos e noventa. O card tá aqui pra você. É isso aí. Agora, você tá em dúvida, eu não sei se eu quero japonês ou se eu quero norte-americano. Vamos lá, de K+. Vamos. Esse aqui é um míssel, porque já é os motores Dragon 1.5, né, Gé? É isso aí, Thiago. Esse aqui é o motor 1.5 2021, completo, baixíssima quilometragem também. Tá saindo por apenas sessenta e quatro mil e novecentos e noventa, tá? Uau! Ó, não perde tempo não e vem pra cá. Aqui, a gente já falou dessa oportunidade, mostrei esse carro por dentro. Eu gosto da configuração que a Chevrolet coloca no seu motor 1.8. Esse carro, cara, eu vou te falar, acho que uma década foi a opção que o Brasil tinha, né, de muito espaço interno e conforto pra cinco ocupantes. Você precisa de um carro nessa configuração? Então pega a visão. Corre, que aqui é a pronta entrega, tá? Trinta mil quilômetros, dois mil e vinte, Spin Active 1.8 automática completa. Por apenas oitenta e nove mil e novecentos e noventa, Thiago. Ó, agora a família cresceu, a Spin ficou pequena. Vamos de Tiguan ao Space. Muito legal. Sete lugares, né, Gé? É isso aí, Thiago. Essa aqui é uma sete lugares, motor 1.4 3SI, 150 cavalos, 25 kg de força torque, tá? 2020, baixíssima quilometragem também, se eu não me engano, são 30 mil quilômetros. E o preço? R$ 169,900, tá? Caraca, hein, Gé? R$ 169,990. Você gostou? Chama o G aí, vamos lá. Gé, vamos falar agora de 4x4? 4x4, carro mais barato do Brasil, 4x4 integral, que é essa X-Sport aqui, Storm. Mais barato do Brasil! Esse carro é excelente, tá? Fora o design dele aqui, da frente, que é bem agressivo, é um carro completo, motor 2.0, câmbio automático, baixíssima quilometragem também. Essa daqui, Thiago, tá no preço especial, deixa eu conferir pra vocês aqui, ó. 2020, 93, R$ 1.990 só, tá, galera? E ó, lembra que essa traz toda a referência da F-150, bem legal, da Raptor aqui, e é o único, o único, único da Ford com o 4x4 disponível e o Duratec são 176 cavalos. Anda muito! Anda demais, Gé! É um carro completasso. Mas tá em dúvida? Não tá afim da Eco? Quer ver uma Renegade pra você também? Uma Sport 1.8 automática, baixa quilometragem 2019, pelo preço de R$ 92.990 só, tá galera? Galera, pra você que tá procurando picape, eu vou falar de três picapes hoje no vídeo. Uou! Tem essa daqui que a gente falou na semana passada, mas tem duas novidades que você tem que aguardar, então fica ligado aí, tá? Essa daqui é uma Orochi 2019 2.0 automática, dinamic completa. Essa daqui tá saindo por apenas, Thiago, R$ 86.990, tá galera? Ó, bem legal, e eu falo sempre já que esse aqui é o powertrain do Sentra. Do Sentra. Aquele 2.0 4x4 de 145 cavalos. Top demais! É isso aí! Outra opção de Renegade, vou falar pra vocês aqui ó, que também tá no vídeo da semana passada, que é uma Limit, uma 2019, 70 mil quilômetros, completa. Essa tá saindo pelo preço ó, na promoção também, por R$ 97,990, Thiago. Uau! É isso aí! Top, top, top! Top, top, top! Vambora! Tem mais! Agora a gente vai falar... Vamos falar de novidades. É! Aqui ó, eu separo uma fileira só de novidades pra vocês, tá? Da hora! Primeiro, eu vou começar um Mobi 2020, também é a mesma opção lá da frente, se você não quer um preto, tá procurando um branco? Ó, um like também te aguardando, tá? Baixa quilometragem, lembrando, versão like já vem completa, com ar, direção, vidro e trava, e o mesmo valor, R$ 49,990, tá? Top demais hein, Jé? É isso mesmo! E agora? Olha isso! Pra você que não quer investir tanto no carro 7 lugares, tá procurando o mais barato, porém do ano também, tem essa dublô aqui ó! Top hein? Essa é top, top, top! modelo Essence, 1.8, completa 7 lugares, baixíssima quilometragem também, 40 mil quilômetros, carro que tem um espaço interno incrível aí, pra 7 pessoas tranquilo, né? Na frente já acompanha a direção hidráulica, ar condicionado, vidros, travas elétricas, computador de bordo, uma série de porta-objetos e a multifuncionalidade de ambas as portas serem corrediças e a traseira de abrir pra parte externa as duas. A última acessibilidade, né? É, top demais! Essa daqui Thiago ó, 2021, 98, 1990, tá? Aí ó! Show de bola, tá aguardando com você! Só não demora pra não ficar sem! E já reserva o carro, tá? Lembrando no WhatsApp, anota aí no papel, 11 94708 8386 Isso aqui tá mais legal que a Netflix, é um mar de carros pra você! É isso mesmo! E tem mais 400 carros na lista do Jefferson Silva! Pode chamar! Vambora! Fala aí Jé! Vamos falar de Toro Ranch, essa é a novidade, tá galera? Versão diesel, completa, nessa cor aqui que é incrível, que é vermelho tribal! Bonito, hein Jé? 60 mil quilômetros, carro novo, novo, novo! Pra você que tá procurando a oportunidade a diesel, achou, tá? Mostra o carro pra galera aí! Vamos lá Jé! Essa aqui é aquela que traz banco elétrico, rodas de 18 polegadas, tudo é de série aqui e lá dentro tem algumas particularidades, aqui ó, o engatizão já vem com assinatura Mopar até uma tonelada de arrasto, o câmbio aqui é de 9 velocidades, é um câmbio germânico da ZF, já vem com Santo Antônio, barra de serviço, keyless, entry go pro acesso, olha essa interna galera! Vem no tom marrom, os bancos são elétricos e tem assinatura aqui ó, Range! Cara, eu vou falar, é muito, muito, muito icônico o visual desse carro aqui ó! E ele vem iguais as celas, sabe? Aquela parada meio country, olha! O visual e aqui ele vem em baixo relevo, bem legal! Direção elétrica, as aletas da felicidade, tela de 7 polegadas, com conectividade sem necessidade de cabo, pareamento via bluetooth, ar condicionado digital e a chave do 4x4! 2 litros, 170 cavalos! Cara, essa aqui é full service pra você! Você gostou? Pega aí! Fala aí Gé! É isso aí Thiago, ó! 2020, 60 mil quilômetros, 169,990! Abaixou tá? Uou! 4 mil reais a menos! Tá aí ó, preço, preço, preço! Quer uma Fiorino zero? Tem aqui! Só que essa já tá emplacada! É isso aí! Fala aí Gé! Essa é uma 2021 Hard Work! O que significa? É aquela que é completar só pro seu trabalho! Já vem com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas também, tá? Essa daqui eu vou confirmar a quilometragem pra vocês de casa! Vai lá, dá um bisu Gé! E a gente já vai aqui, seguindo! Já tá pronta pra você essa aqui ó! É isso mesmo Thiago! 48 mil quilômetros, top, 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 motor 1.4, 79,990, tá? Aproveita porque são poucas unidades e essa aqui tá à sua disposição! Tá aí ó! Vambora! Tá procurando um SUV diferente e um preço acessível? Achou! Vamos nele! Ó! Essa eu vou te falar hein cara! Quem não conhece tem que vir andar no carro! Sabe aquela dúvida? Eu não sei qual SUV eu compro, eu quero um SUV barato e quero um carro tecnológico! Quero um carro acessível, compacto e bom pra andar! Econômico também! Aqui eu vou trazer então Vitara 4U com a configuração 2U Drive! Isso aqui é uma tração dianteira! Esse traz motor 1.6, bloco em alumínio, duplo comando variável, canhão de projeção dianteiro, farol auxiliar, rodas de 17, um tablet lá dentro! Cara! São mais de 10 polegadas, keyless entry go, freios a disco nas 4 rodas! Olha isso! Toda a integração de mídia aqui, conectividade Bluetooth aqui com as caras maravilhosas! Relojinho analógico! Olha o nível de acabamento! Ô Gé! Essa aqui eu sei que você tem uma campanha imperdível para quem está procurando um SUV barato! É isso aí Thiago! Abaixo da tabela FIP está promoção super oferta! De R$ 87.900 com a tabela por R$ 81.990 só galera! Tá aí ó! Não perde tempo não! Barato demais! Vamos agora para mais uma picape! Essa aqui modelo de acesso! Para você que quer a primeira picape 2019 na versão de entrada Endurance! Fala aí Gé! Essa é uma Endurance motor 1.8, já vem automática já também! Está com baixa quilometragem! Para você que não quer investir tanto! Aqui ó! Uma ótima escolha para a sua casa! Tá? Toro Endurance 1.8 automática! Essa deixa eu conferir aqui ó! 32 mil quilômetros Thiago! Top demais hein! Completaça! Carro novo! Zero! 4 pneus zerado! Por apenas R$ 106.990 só! Tá galera! E aí Gé! É isso aí! Esse foi o show de oferta? Esse foi o show de oferta! Disseminou! Porque agora nós vamos falar de zero! Pessoal! No zero o Gé tem destaque para alguns carros! Nós vamos fazer um segundo bloco! Esse vídeo vai ao ar uma hora após esse! Então às 21 horas você tem o Gé de novo com rodada dupla hoje! E para você que está organizando o seu final de semana não perde tempo não! Ele tem plantão no sábado até às 18h30 né? É isso aí Thiago! E de segunda a sexta das 9h às 19h! Tá? O Gé está nas Nações Unidas 22665! Ô Gé! Lá fora não tem Pulse no chão! Não tem Pulse a pronta entrega! Aqui tem várias oportunidades ó! Preço a partir de R$ 100.890! É o Pulse mais barato do Brasil? É o mais barato do Brasil! E quer saber mais? Aguarde que no próximo vídeo está cheio de oportunidades! Daqui uma hora Jefferson Silva volta! Ele não é o Silvio! Mas está com as ofertas de hora em hora! Jefferson Silva na playlist do Guia 1! Gé! Obrigado! Até a próxima! Tamo junto! Até quarta que vem! Valeu galera! Chama o homem aí! Liga no Zap! Manda o seu CPF data de nascimento! E reserve o seu carro com um PIX de R$ 500! Obrigado! Se inscreve! Ativa o sininho! E até daqui uma horinha! 21 horas com ele na sua tela! Valeu! É isso aí! É isso aí! Tchau! Tchau! Tchau!